Representantes dos Ministérios da Educação e do Planejamento se reuniram hoje com professores e técnicos das universidades e institutos federais que estão em greve. No encontro foi discutida a nova proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo, que é de no mínimo 25% para toda a categoria. Os professores vão se reunir ainda esta semana para analisar a proposta e em seguida vão se encontrar com o governo.